Na passagem de 1 Coríntios, Paulo declara As mulheres permaneçam em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Este é um versículo muito polêmico, principalmente nos dias atuais em que a mulher tem ganhado muito espaço nos púlpitos das igrejas. Há uma intensa discussão teológica sobre a posição da mulher em relação aos cultos, se ela deve pregar, falar, ensinar ou se deve ficar calada e ser apenas ouvinte. Não tendo autoridade diante da congregação. Para entender esta instrução que Paulo ensina à igreja de Corinto, é essencial situar o contexto cultural e histórico do mundo greco-romano do primeiro século, onde a estrutura social era patriarcal e as mulheres tinham papéis muito específicos, principalmente em relação à instrução pública. Na sociedade greco-romana e mesmo nas comunidades judaicas da época, as mulheres raramente participavam de debates ou ensinamentos em locais públicos, e a educação formal era predominantemente oferecida aos homens. Assim, Paulo, ao tratar esse tema, não está criando uma norma para todas as igrejas em todos os tempos, mas fornecendo diretrizes para lidar com questões culturais e locais que afetavam a igreja em Corinto. A cidade de Corinto era um centro de intensa atividade comercial e cultural, famosa por sua diversidade e também pela influência de trajos pagãos, com práticas de estímulo que frequentemente envolviam comportamentos rituais desordenados e exibicionistas. No contexto da igreja, havia uma preocupação de que o culto cristão permanecesse diferente desses rituais pagãos e que mantivesse uma ordem reverente e santa. Paulo enfatiza, passa-se tudo com decência e ordem. Assim, ao sugerir que as mulheres permanecem em silêncio, Paulo pode estar instruindo sobre a necessidade de organização em uma cidade onde o caos e a confusão religiosa eram comuns. Além disso, é importante entender o propósito das assembleias cristãs da época. Essas reuniões tiveram como objetivo ensinar e edificar os crentes, promovendo uma atmosfera de aprendizado e oração. Entretanto, o nível de instrução das mulheres da época, especialmente o de origem judaica, era geralmente limitado. A estrutura patriarcal da época via os homens como os principais responsáveis pela instrução pública, o que, em muitos casos, fez com que as mulheres não tivessem o mesmo entendimento teológico que os homens. Quando Paulo diz, estejam submissas, como também ordena a lei, ele possivelmente está se referindo à ordem cultural vigente, onde as mulheres eram instruídas a respeitar a liderança masculina, mantendo uma reverência durante o culto, especialmente quando não estavam instruídas no mesmo nível. O uso da lei no qual Paulo se refere também levanta questões sobre a natureza das normas judaicas e como elas influenciavam a organização das igrejas. Não existe uma passagem explícita na Torá que instrua as mulheres a permanecerem em silêncio em locais de culto, mas a tradição rabínica do período intertestamentário e do primeiro século impunha uma posição que reforçava a liderança masculina. Em algumas sinagóbias, homens e mulheres adoravam em áreas separadas, e a participação feminina era restrita. É possível que Paulo estivesse fazendo uma referência a esses costumes tradicionais, embora ele não o cite como uma doutrina inflexível, mas como uma maneira de manter a reverência nas reuniões cristãs de acordo com os padrões locais. Vemos isso também quando Paulo ensina sobre a oração, profecia e o uso dos dons espirituais em relação à mulher. Paulo diz, Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Vejam que Paulo afirma que as mulheres podiam orar e profetizar. Embora Paulo tenha mencionado que as mulheres deveriam cobrir a cabeça ao fazê-lo, ele não questionou sua participação nesses atos de culto, indicando que elas tinham a liberdade de exercer suas atividades espirituais publicamente. O fato de ele abordar a necessidade de cobertura para a cabeça reflete mais uma consideração cultural do que uma restrição ao ministério feminino. Paulo, na cultura greco-romana, as mulheres que apareciam com a cabeça descoberta eram frequentemente vistas como desrespeitosas ou, em alguns contextos, como mulheres de comportamento duvidoso. Paulo, então, parece estar mais preocupado em proteger o testemunho e a confiança da igreja dentro de seu contexto cultural do que em impedir a participação feminina. É interessante notar que as reuniões cristãs também se caracterizavam por seu ambiente inclusivo, em que mulheres e homens se reuniam para aprender e adorar juntos, algo bastante distinto dos cultos pagãos e das sinagóbias judaicas que segregavam a participação feminina. Em Gálatas, Paulo afirma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Essa visão de igualdade espiritual não exigia, porém, que todas as barreiras culturais desapareciam, mas oferecia um fundamento para que as mulheres fossem valorizadas e integradas na comunidade cristã, algo novo e transformador na época. Ao longo da Bíblia, encontramos mulheres que assumiram posições de liderança e exerceram influências relevantes na história do povo de Deus. Em Juízes capítulo 4, Débora aparece como um exemplo notável de mulher escolhida para liderar Israel, em uma época onde os juízes não apenas resolveram disputas, mas também guiaram o povo espiritualmente. Débora é descrita como profetisa, que julgava Israel. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Na função de profecia, ela conhecia com autoridade as palavras de Deus ao povo, e como juíza, tomava decisões que influenciavam a nação. Além disso, sua convocação a Baraque para a batalha contra o exército de Cícera, mostra que ela era respeitada e reconhecida como líder. Esse relato contradiz a ideia de que as mulheres deveriam permanecer totalmente em silêncio ou submissão em contextos espirituais. Outro exemplo significativo é Hulda, a profetisa consultada pelo rei Josias, quando o livro da lei foi encontrado no templo. Hulda foi procurada para interpretar a palavra de Deus, confirmando seu papel de influência espiritual. Em vez de recorrer a profetas como Jeremias, que vivia na mesma época, os oficiais do rei buscaram a orientação de Hulda. Sua resposta trouxe à tona a seriedade do julgamento divino que viria sobre Judá, mas também a promessa de misericórdia. Vejamos. O sacerdote Iltias, Aikam, Akbor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Ticvá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro novo de Jerusalém. Ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digo ao homem que os enviou a mim que assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes. Tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu. O reconhecimento de Hulda como voz profética e sua contribuição para a reforma espiritual de Judá evidenciam que as mulheres não só participavam das questões espirituais, mas também exerciam autoridade e instrução quando dadas por Deus. No Novo Testamento, Priscila é outra figura que rompe paradigmas ao lado de seu esposo, Áquila. Em Atos dos Apóstolos, vemos que Priscila e Áquila corrigem e orientam Apolo, um pregador eloquente que conhecia somente o batismo de João. Veja o que o texto diz. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Essa instrução de Priscila sugere um entendimento teológico profundo, e o fato de seu nome ser mencionado antes do de Áquila em diversas passagens, como na Carta aos Romanos e a Timóteo, indica seu papel ativo, possivelmente até de liderança, na igreja primitiva. Priscila é um exemplo de que, ao lado de seu marido, ela desempenhou um papel de igual importância no ensino e na expansão do Evangelho. E isso, sem qualquer indicação de que sua instrução estivesse em desacordo com a ordem na igreja. Outro caso relevante é o de Maria, irmã de Marque e Lázaro, que é encontrada assentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Esse gesto era comumente associado aos discípulos, que se sentavam aos pés dos rabinos para aprender, algo culturalmente inusitado para uma mulher na época. Jesus, ao contrário das convenções sociais, não apenas permitiu, mas incentivou a posição de Maria como aprendiz e seguidora de seus ensinamentos. Em resposta às objeções de Marta, ele afirma que Maria escolheu a boa parte, destacando o valor do aprendizado e do papel das mulheres como discípulas, ao lado dos homens, no processo de ensino e crescimento espiritual. Paulo, em Romanos, também faz referência à Febe como diaconisa da igreja em Sencreia, recomendando à igreja de Roma para que a recebam no Senhor como convém aos santos. Vejamos. Recomendo a vocês, nossa irmã Febe, serva da igreja em Sencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. A palavra diaconisa, diaconos, em grego, refere-se a alguém que serve ou ministra. E sua utilização para descrever o papel de Febe sugere que ela tinha uma responsabilidade específica e autorizada dentro da comunidade cristã. O reconhecimento de Paulo e sua recomendação pública apontam para um status respeitável e funcional de Febe, reforçando que as mulheres tinham um papel ativo e autorizado na transmissão do Evangelho e no serviço à igreja. Além dessas mulheres, encontramos também outras figuras como Joana, Suzana e Maria Madalena, que acompanharam e serviram a Jesus com seus recursos. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Suzana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Essa dedicação ao ministério de Jesus por parte das mulheres não era apenas um apoio logístico, mas também uma participação direta em seu ministério. A presença dessas mulheres ao longo da vida e até mesmo na crucificação e ressurreição de Jesus reflete um papel de lealdade e serviço inquestionáveis. Em uma sociedade onde as mulheres frequentemente ocupavam funções secundárias, o envolvimento ativo desses discípulos aponta para uma nova ordem inaugurada por Jesus, onde a fé e a dedicação delas eram tão valorizadas quanto aos homens. Ao observar a visão de Paulo sobre o papel das mulheres na igreja, é crucial considerar sua ênfase na igualdade espiritual de todos os crentes em Cristo. Como eu já disse em Gálatas, Paulo afirma, Essa passagem é central para entender como ele vê a identidade dos cristãos, pois indica que a salvação em Cristo transcende as divisões sociais, culturais e de gênero. Nesse contexto, Paulo defende a unidade e a igualdade espiritual entre os crentes, apresentando uma visão onde o status social e os papéis culturais são secundários à nova identidade recebida em Cristo. Esta afirmação é revolucionária, pois contradiz a estrutura hierárquica da sociedade do primeiro século, onde as mulheres eram geralmente vistas como subordinadas. A declaração de Paulo aos Gálatas foi escrita em um mundo greco-romano e judaico, que claramente atribuía diferentes papéis e valores às pessoas com base no gênero. No contexto judaico, por exemplo, os homens oravam agradecendo a Deus por não terem nascido mulheres, gentios ou escravos. Esse pano de fundo cultural torna o verso de Gálatas ainda mais significativo, pois o apóstolo proclama que em Cristo essas barreiras deixam de existir. Ao dizer, todos vós sois um em Cristo Jesus, Paulo sugere que a nova realidade da igreja supera as divisões e desigualdades anteriores, promovendo uma comunidade onde cada membro tem igual valor e dignidade perante Deus. Outro exemplo relevante do pensamento de Paulo sobre a igualdade espiritual se encontra em 1 Coríntios 12, onde ele fala sobre a diversidade de dons espirituais dados a todos os membros do corpo de Cristo, independentemente de seu gênero. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Esse a cada um inclui homens e mulheres, diminuindo que ambos recebem dons espirituais para edificar a igreja. Além disso, Paulo descreveu o corpo de Cristo como uma unidade que depende da contribuição de cada membro para funcionar especificamente. A visão de Paulo sobre a igualdade espiritual é ainda mais evidente ao considerarmos que ele utiliza a metáfora do corpo para explicar a importância de todos os membros da igreja. Ele afirma que os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários e que Deus deu maior honra aos membros que dela tinham falta. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta. A partir desse princípio, Paulo sugere que, mesmo que algumas culturas atribuíssem menos importância às mulheres, Deus as valoriza e elas conferem um papel essencial na igreja. Assim, a partir da perspectiva de Paulo, como as mulheres não são menos importantes que os homens na vida eclesiástica, mas são igualmente necessárias para que o corpo de Cristo funcione de forma adequada. A profecia, uma das formas de expressão espiritual mais respeitadas no cristianismo primitivo, era um dom frequentemente exercido tanto por homens quanto por mulheres na igreja do Novo Testamento. Em Atos, por exemplo, é mencionado que Filipe, um dos sete diáconos, tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Partindo no dia seguinte, chegamos à Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete. Ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Esse detalhe não é casual. Ele sugere que a igreja do primeiro século não apenas permitia como também valorizava o papel das mulheres que profetizavam. O ato de profetizar envolvia transmitir uma mensagem de Deus para edificação, exortação e consolo da igreja. Assim, ao incluir mulheres entre aquelas que tinham esse papel, o Novo Testamento destaca uma prática que rompe com o contexto cultural e religioso da época, onde as vozes das mulheres eram geralmente limitadas. A prática de mulheres profetizando também reflete a profecia de Joel, citado por Pedro no dia de Pentecostes. E aconteceu nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Este versículo é uma das bases mais importantes para entender o papel das mulheres no ministério da igreja, pois sugere uma inclusão radical de gênero no derramamento do Espírito. A citação de Joel é usada por Pedro para explicar o evento de Pentecostes, momento em que o Espírito Santo se manifesta de maneira poderosa, capacitando homens e mulheres a exercerem dons espirituais sem distinção. Esta profecia desafia a visão cultural tradicional, oferecendo uma visão de igualdade no acesso e uso dos dons espirituais. A inclusão de mulheres no ministério profético também tem raízes no Antigo Testamento. Por exemplo, Miriá, irmã de Moisés e Arão, é chamada de profetisa. Então Miriá, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. Quando Paulo e outros autores do Novo Testamento confirmam mulheres profetizando, eles estão de certa forma reafirmando uma tradição que, embora rara, existia nas escrituras hebraicas. Na igreja do primeiro século, a profecia era altamente valorizada, onde Paulo exorta os crentes a procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Esta exortação é dirigida à congregação como um todo, sem distinção de gênero. O dom da profecia, portanto, estava disponível para qualquer membro da igreja que estivesse capacitado pelo Espírito Santo. O fato de as mulheres estarem entre aquelas que profetizavam indicava que, no contexto do Novo Testamento, a função espiritual e a voz das mulheres eram legitimadas. Paulo destaca que o objetivo da profecia é a edificação da igreja, a exortação e a consolação, um ministério essencial para o fortalecimento da comunidade cristã. No Novo Testamento, as mulheres são frequentemente retratadas não apenas como participantes, mas como portadoras ativas da mensagem de Cristo. Um dos exemplos mais impactantes é o de Maria Madalena, que segundo o relato de João, foi a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição de Jesus. Em João, Jesus a chama pelo nome e ela se torna a primeira a receber a missão de anunciar a boa nova. Vai ter com meus irmãos e diz-lhes que subo para meu pai e seu pai para meu Deus e vosso Deus. Essa ação de Jesus não apenas valida o testemunho de Maria, mas também coloca uma mulher no centro da proclamação do Evangelho, desafiando as normas sociais que muitas vezes relegavam as mulheres a papéis secundários. O ato de Maria Madalena é um poderoso testemunho do reconhecimento do valor e da capacidade das mulheres no ministério. O que muitos não perceberam é que ao designar uma mulher como mensageira da ressurreição, Jesus não só a dignificou, mas também proporcionou uma nova perspectiva sobre o papel das mulheres na comunidade cristã. No contexto da sociedade judaica do primeiro século, o testemunho de uma mulher não era geralmente aceito em tribunais. No entanto, Jesus a escolheu para ser a primeira a anunciar a sua ressurreição, invertendo as expectativas sociais da época. A escolha de Maria para essa tarefa, essencial destaca a mensagem do Evangelho, transcende normas culturais e limitações de gênero, enfatizando a importância da inclusão e da diversidade no ministério. Outro exemplo relevante é o de Lídia, que aparece em Atos. Ela era uma comerciante de púrpura, um produto importante na antiguidade, e após ouvir o apóstolo Paulo, se converteu ao cristianismo. Lídia não apenas se converteu, mas também se tornou uma anfitriã para Paulo e seus companheiros, abrindo sua casa para a igreja em Filipos. Sua disposição em receber os apóstolos e seu papel ativo na nova comunidade cristã demonstra que as mulheres não eram apenas receptoras passivas da mensagem, mas desempenhavam funções críticas na construção da igreja primitiva. O envolvimento de Lídia na liderança e em atividades ministeriais exemplifica a contribuição vital das mulheres para a expansão do cristianismo. A prática de receber mulheres em cargos de liderança e ministério não era apenas um aspecto isolado nas comunidades cristãs, mas um reflexo de uma nova sociedade emergente. O cristianismo começou a romper com a tradição patriarcal do mundo greco-romano, oferecendo às mulheres a oportunidade de participar plenamente na vida da igreja. As cartas de Paulo e os relatos do Novo Testamento evidenciam que as mulheres não apenas existiam nas comunidades cristãs, mas estavam envolvidas na pregação, ensino e serviço, moldando a identidade e a missão da igreja. Portanto, ao examinar os relatos do Novo Testamento, percebemos que as mulheres não eram meras figuras de fundo. Elas eram agentes significativos do Evangelho. Desde a proclamação da ressurreição de Maria Madalena, até a hospitalidade e liderança de Lídia, cada uma dessas mulheres desempenhou um papel crucial na formação e expansão da igreja primitiva. O legado das mulheres no cristianismo é um testemunho da obra transformadora do Evangelho, que não conhece barreiras de gênero, e que desde o início chamou todos os seus seguidores a se unirem na missão de compartilhar a boa nova com o mundo. À medida que exploramos o papel das mulheres na igreja, é essencial lembrar que as instruções sobre o silêncio devem ser específicas em seu contexto histórico e cultural. O Evangelho de Cristo é um chamado à inclusão, à participação e à igualdade, onde todos, independentemente do gênero, são convocados a desempenhar um papel ativo na obra de Deus. Portanto, ao discutirmos se as mulheres devem permanecer em silêncio, que podemos nos lembrar do exemplo das mulheres na Bíblia, que não apenas falaram, mas também proclamaram a mensagem de salvação com ousadia e fervor. A nossa jornada de fé é enriquecida pela diversidade de vozes que Deus clamou, e é nosso dever honrar e celebrar essa rica herança. Olá pessoal, eu sou o Leonardo, proprietário desse canal. Gostaria de te fazer uma pergunta. Você já sonhou em ter seu próprio canal no YouTube, mas não sabe por onde começar? Se sim, hoje eu quero te convidar a transformar esse sonho em realidade. Imagine ter seu próprio canal compartilhando suas paixões e impactando pessoas ao redor do mundo. Parece um sonho distante? Não mais. Eu estou aqui para te ajudar a tornar isso realidade com o meu curso Desmistificando o YouTube. Com o meu curso, você vai aprender a criar um canal do zero e postar seu primeiro vídeo em até 20 dias. Trabalhe com o assunto que você gosta, seja conteúdo bíblico, motivacional, saúde, política, o que você preferir. Você vai aprender tudo para criar um canal igual ao meu. Você vai aprender do zero ao avançado. Em até 20 dias você já vai postar seu primeiro vídeo no seu canal. Se você tiver interesse, o link do curso está fixado nos comentários e na descrição do vídeo. Não perca a oportunidade de dar o primeiro passo em direção ao seu sucesso no YouTube. Vamos juntos nessa jornada.